Continuando, nós estamos só concluindo aqui o tratamento da parte estrutural aqui da laje que fica por baixo daquele passeio das cadeiras. Poucos pontos faltantes, é um serviço da Betonpox e depois de feito o serviço é só pintura e estará pronta essa parte, onde em paralelo vocês podem ver que a elétrica já está com todas as suas eletrocares e fazendo a colocação e retirada de outras. Nessa área aqui, a gente já limpou e depois ela vai receber material que vai vir do outro lado para cá, remoção de areia, a parte de tratamento de águas pluviais, as canaletas. Estão prontas e vão ser colocadas as tampas. E um trabalho de fechamento, na antiga subida das cadeiras, fechamento da alvendaria, que se transformou em estrutura para o barro. E ficou muito mais larga a saída, com mais duas saídas que nós vamos ter aqui. E vocês estão vendo em primeira mão a escada que vai dar acesso para convidados, para imprensa, e que a pessoa entra pelo lado da piscina. Aqui vocês estão vendo aqui em primeira mão isso. Essa escada, ela vai dar acesso à área da piscina. E aqui é uma área de saída de torcedor após a partida. Então essa escada aqui está sendo preparada, imprensa, convidados, já vai ter o acesso direto na laje das cadeiras cativas. O resto é mais limpeza e fechamento de áreas, já que os vestiários estão prontos, visitando antináutico, e ao mesmo tempo o vestiário do juiz está sendo concluído agora.